É isso mesmo Chagas, esteve aqui ontem no plantão da Delegacia da Polícia Judiciária Civil, na parte da tarde, uma senhora. Ela veio aqui para registrar um boletim de ocorrência porque ela caiu em um golpe. Apesar do Cidade Alerta, TV Record Nacional, estar sempre orientando as pessoas para tomar cuidado em relação a empréstimos, principalmente quando não se conhece a empresa ou as pessoas que estão envolvidas nessa questão do empréstimo, algumas pessoas ainda acabam caindo nesses golpes. Foi o que aconteceu com essa senhora. Ela precisava quitar uma certa dívida que ela tinha e ela tinha uma quantia de 10 mil reais aproximadamente, mas ela precisava de mais 10 mil reais para conseguir quitar esse débito que ela tinha. Ela, então, foi para a internet procurar uma empresa que pudesse emprestar dinheiro a juros e ela acabou encontrando golpistas. Ela, então, começou a falar com esses golpistas através do celular. Um ligou para ela, outro ligou no dia seguinte. Eles fazem algo para que a pessoa acredite realmente que são uma empresa idônea. Os golpistas, então, pediram para que ela efetuasse alguns depósitos para que o dinheiro que ela precisava fosse desbloqueado. E ela, então, o fez. Depósitos na Caixa Econômica Federal e depósitos também na Agência do Banco do Brasil. Quando ela percebeu que estava demorando muito para que o dinheiro fosse liberado, ela começou a ligar para esses telefones que haviam ligado para ela anteriormente, mas as pessoas já não atenderam mais. Foi aí, então, que ela percebeu que havia caído em um golpe. Ela depositou, no total, para os falsários, 11 mil reais em dinheiro. Infelizmente, né, Chagas? Está aí, olha, uma perda irreparável, porque é difícil agora para a polícia, embora as investigações já estejam em curso, rastreando os telefones, rastreando as contas e esses CNS PJs, no entanto, a gente sabe que, na maioria das vezes, isso tudo é falso. E agora, vamos aguardar aí o desfecho final, para ver se a polícia consegue descobrir quem são esses golpistas. Com imagens de Rafael Souza, Nilson Constante, para o Cidade Alerta.